Olá, Natan! É isso, viu, Magela? A edição de hoje do Jornal Dia destaca mais uma pesquisa, uma nova rodada da pesquisa Opinar para a Prefeitura de Teresina. Fábio Novo amplia vantagem sobre Silvio Mendes em nova pesquisa Opinar realizada entre os dias 16 e 17 de setembro com mil eleitores entrevistados aqui na capital. É claro, com diversos bairros, ambos os sexos, estratos sociais, faixas etárias e grau de instrução. Na pesquisa estimulada, Fábio Novo tem 45,30% das intenções de voto contra 41,30% de Silvio Mendes. Na pesquisa anterior, divulgada na última quinta-feira, Fábio Novo tinha 41,80% e o ex-prefeito Silvio Mendes 40,80%. João Magalhães, os números dessa pesquisa que mostram o cenário para a disputa em Teresina ainda competitiva, João. Cenário totalmente em aberto, 45 a 41, uma pesquisa que tem três pontos de margem de erro. A gente pode considerar, continuar considerando a questão do empate técnico, a questão de que, o que a gente já acompanha, uma eleição altamente competitiva, dois candidatos que possuem estrutura de articulação política, estrutura financeira, para fazer duas campanhas realmente a nível dessa disputa na reta final para a prefeitura de Teresina. A gente está há duas semanas das eleições, menos de duas semanas agora. A pesquisa Opinar ajuda a clarear esse cenário de disputa pelo comando do Palácio da Cidade. Fábio Novo e Silvio Mendes realmente no andar de cima. Hoje, essa diferença de 4% em favor do petista e os demais candidatos lá no segundo pelotão, vamos chamar assim, com o doutor Pessoa, na casa dos 3,4%. Se a gente somar, Natan, todos os votos aqui dos demais candidatos, excluindo Silvio Mendes e Fábio Novo, a gente tem menos de... A gente tem cerca de 7%, né? Então, realmente, é um cenário que a gente tanto fica em dúvida em relação ao que vai acontecer, né? Se Fábio Novo ou Silvio Mendes vai liderar o resultado da eleição, assim como também a gente fica naquela dúvida se a eleição vai ser decidida logo no primeiro turno ou se a gente vai ter um segundo turno, já que a soma dos votos dos demais candidatos é muito próxima ali da diferença de um candidato para o outro. Então, realmente, é uma eleição que vai ser... que está sendo acirrada, bastante competitiva e que guarda muitas emoções aí para as últimas duas semanas. É isso aí, vamos aguardar, vamos ver no que dá. É, com a sua palavra, como diz o amigo meu, ali, sua excelência, o público... Magela, só um outro dado aqui da pesquisa que chama a atenção, viu, é que o Instituto Albiná também mediu o sentimento de vitória do eleitor teresinense, né? Essa aqui é a pergunta sobre quem ele acha que vai vencer as eleições na capital. Diferente do voto estimulado, em quem você vai votar? Essa pergunta diz respeito em quem você acredita, independente do voto, em quem você acredita que vai vencer. Vai vencer. De acordo com a pesquisa, 48,30% dos entrevistados acreditam que Fábio Novo vencerá as eleições, enquanto 38,40% acreditam que Silvio Mendes vence. Apenas 2,4% acham que Doutor Pessoa vencerá a disputa no dia 6 de outubro e 10,70% não sabem ou não responderam. Lembrando também que a pesquisa Albiná foi realizada entre os dias 16 e 17 de setembro com mil entrevistados em Teresina e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número PI 8318-2024 com nível de confiança de 95%.